Oi meus amores, bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Epico, pessoal, se vocês não assistiram o vídeo anterior, assista lá, porque é bem importante, tá? É sequência desse aqui, é o seguinte, no vídeo anterior eu fiz uma casinha de Lucky Block pra senhorita Malena, né? Eu fiz pra ela exclusivamente primeiro, porque ela é a dona da série, né? O Minecraft Epico surgiu da Malena, então eu fiz pra ela primeiro, aí é o seguinte, pessoal, tá dando umas travadinhas aqui porque eu acabei de abrir o computador Então vamos fazer o seguinte, nesse episódio aqui, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer uma espada nova, tá? Porque eu vou fazer uma espadazinha mais forte um pouquinho, ela leva, vai itens da Big Berta, então eu vou pegar as coisas ali, só que antes eu preciso de um diamante Vamos ver se vocês já vão adivinhando aí, é dois redstone, um ferro, cadê o ferro? Uma barra de ferro, eu preciso de um urânion Quer ver? O... O... Ah, o urânio, é titânio, mano, não é urânio, é titânio, um titânio E os itens da Big Berta, que é de Nightmare, então vamos fazer a espada de Nightmare, certo? Aqui a gente pega aqui as nossas coisas, nossos itens, eu vou precisar de quatro itens, quatro paraquetes desse Beleza, show, ainda tem muito ali Então, pessoal, para eu poder, sei lá, começar a spawnar alguns mobs aqui, eu preciso de ter uma espadinha mais forte, né? Então eu vou começar fazendo aqui Essa espada a gente vai testar ela para ver se ela é boa, beleza? Vamos ver se ela é boa mesmo A gente coloca aqui, aqui Ah, é só... Ah não, é quatro mesmo que gasta aqui, aqui E o ferro aqui Fizemos... Ah, ela é mais 30 de dano Beleza, pessoal, temos aqui a nossa Nightmare Sword Aqui na nossa mão, mano, é o seguinte Será que ela é forte? Vamos ver, essa aqui é quanto? Essa aqui dá quanto? Ah, ela dá mais 46, velho Mais 31, ela é mais fraca que a Ultimate Sword, né? Ela é mais fraca, mas deveria ser mais forte Porém, eu quis fazer ela de todo jeito Porque ela é uma espada a mais que a gente tem para a gente lutar Beleza? Se a Ultimate não der certo aqui, a gente já tem a outra Então é o seguinte, como eu quero fazer todas as armas aqui O máximo de armas possíveis Porque aqui nós temos a nossa coleção, o nosso baúzinho de armas que estamos fazendo Quer ver? Para quem ainda não viu, eu vou mostrar para vocês Que é as arminhas aqui do Water Spawn que a gente está fazendo Olha lá, olha o tanto de coisinha que a gente já tem, velho Temos aqui o martelo, aquele martelo, nossa, esse martelo é muito legal Inclusive temos até um Overboard aqui, que não é uma arma, né? Mas, né, tudo bem, temos aqui um arco Esse Thunder Staff aqui, que é muito show E o Battle Axie, que dá 50 de dano, mano Ele é muito forte também Ele é muito forte, muito forte O nosso querido Machadão Machadão? Você é o Machado? Olha o tamanho desse negócio aqui, meu Deus Então, seguinte, vamos ficar com ele na mão também, né? Então, galera, essa é a Nightmare, a espada de Nightmare Eu quis fazer ela também, para mostrar para vocês Que dá para fazer com itens, né? Do Nightmare, obviamente Que a gente conseguiu fazer Que a gente foi lá naquela expansão Na expansão, ó Lá na paradinha lá com o Matsu Então é o seguinte, vamos pegar aqui também Que nós vamos fazer a casinha do Jazz hoje Vamos fazer aqui as coisas, vamos pegar Eu já deixei tudo pronto, tá, pessoal? Inclusive, eu preciso multiplicar uns itens aqui Para a gente poder... É... Ter mais coisas, né? Porque senão não vai ficar... Dá para a gente ficar fazendo a caixa de Lock Block, não Ou eu vou precisar dar uma minerada aí Porque é para pegar mais Redstone E mais... Pedra não é tão necessidade assim Mas eu preciso de muito ouro E de Redstone Mas aqui os meus ouros estão acabando, pessoal Eu acho que dá só... Não dá para fazer mais uma casa, não Então a partir daí eu vou ter que minerar em off e tal E vou fazer isso Só que antes de mais nada Deixa eu voltar aqui Porque eu esqueci uma coisa importante Importante, importante Muito importante Que é o... Eu preciso de pegar um coelho desse aqui Inclusive, eu preciso do balde também Eu acho que o balde não está aqui A gente pega e já faz o balde Porque eu não vou ficar procurando balde nesse tanto de baú, não, mano Tudo que tiver aqui a gente já pega e já faz o balde O balde está aqui Agora nós vamos fazer outro coelho Sabe por quê, pessoal? Porque eu tenho uma surpresa para vocês Olha o que eu fiz aqui em off, mano Olha o que eu fiz aqui em off, véi Galera, se der tudo certo No domingo tem live de Minecraft épico, tá? À tarde Eu vou tentar Não prometo nada Mas vou tentar Prometo Prometo que tento, no caso Mas olha o que eu fiz, mano A casinha do coelhinho A toca do coelho Olha só Eu tinha prometido que ia fazer Tá? Então aqui em cima temos o alçapão Aqui é onde o coelhinho vai ficar, né? Infelizmente ele vai ficar nesse cativeiro aqui Eu até deixei aqui para dar uma respirada melhor Só que aí ele não vai fugir estando aqui Então a gente vai sair aqui Vamos lá para cima Por que eu não estou conseguindo sair? Eu consegui sair Vamos fazer aqui logo Pegar aqui no nosso... Ai! Está bugado Está travando Aqui pegamos Vamos fazer aqui no meu craft mesmo, normal Está travando, velho Que pisada Espero que não bugue Esse episódio Socorro Aí, aqui embaixo, pessoal É o seguinte Eu fiz uma porta normal Os ovinhos vão cair aqui Eu não coloquei baú, não, tá? Não coloquei baú Fiz uma porta do carpeiro Normal Vamos jogar o coelhinho lá dentro E fechar rapidão Para ele não fugir Acho que ele ficou lá Ficou? Ah, está lá dentro Está lá dentro Deu certo Olha lá ele Olha lá ele Oi, coelho Começa aí Botar os ovos para nós Começa Então os ovinhos dele Vai começar a cair aqui Vai cagar na cabeça de quem passar aqui Show Não é mesmo? Show demais Olha lá Ficou bem bonitinha Só que aí Aqui Dá para ver ele aqui, ó Eu podia ter feito Puxado mais para esse lado de cá Mas de qualquer forma Ficou legal Então agora ele vai ficar ali Aquele outro coelho Nós podemos desfazer dele Nossa, mano Está travando demais Robô Sniper Vamos lá Vamos spawnar esse robô Sniper Vamos spawnar ele Antes de fazer aqui A nossa A nossa casinha Olha, mas tem mais um Mais um ovo aqui Diferente Eu não sei por que está travando Pessoal, é o seguinte Ó, eu não vou spawnar nenhum É, mob agora Spawn attack squid Eu não vou spawnar nenhum Porque eu vou tentar trazer um convidado E a gente vai começar a spawnar essas bichas aqui Então eu vou fazer o seguinte Vamos aqui nos despedir Do nosso querido coelho Você me ajudou, querido coelhinho Na verdade eu não vou te matar não Eu vou te soltar Vai Foge Vai embora Seja feliz E bote ovinhos aí pelo mapa Vamos lá Vamos guardar essas coisinhas aqui Foram os nossos últimos Confesso que já fiquei com saudade daquele coelho Então nós vamos destruir essa casa aqui Nós vamos destruir E fazer outra coisa Né A gente pega Olha aqui Mas já está cavando uns cocôzinhos por aqui Já está saindo Deixando a marca dele Então aqui Então eu quero muito, pessoal Começar a quebrar essas coisas Vamos colocar a vaca aqui Mais vaca aqui Mais vaca aqui Oi, vaquinha Vou matar um Só para eu pegar uma maçãzinha Eita Beleza Olha, mano Aqui tem itens Olha, os nossos dragõezinhos Estão fazendo muitas coisas Olha, a vaca e o dragão aqui Se apaixonaram Eles estão se apaixonando Galera, eu queria muito Muito Então vocês vão colocar para mim aí Quais são os mobs Que eu consigo spawnar sozinha Beleza E então vamos fazer o seguinte Vamos começar aqui A procurar Um lugarzinho Para fazer o nosso Negocinho Para o Jazz Antes disso, mano Deixa eu ver o que O que eu vou fazer Eu preciso ir lá Antes de mais nada Eu vou pegar aqui as plaquinhas As duas plaquinhas Que são necessárias Na verdade eu preciso de três Não sei Vou levar três Espera aí Beleza, pessoal O seguinte Vamos lá Vamos achar Onde eu vou fazer A casinha de Lucky Block Para o Jazz Eu vou aqui andando Com o meu machado gigantesco Porque depois o negócio Porque depois o negócio aqui Fica feio Vai que aparece o Nightmare aqui Não é mesmo? Tô brincando Não vai aparecer o Nightmare aqui não Tá, vamos lá então Vamos atrás Não vamos muito longe Vamos fazer o mesmo esquema Do que fizemos Para a da Dona Malena E aí a gente volta aqui E para mostrar Olha aqui, mano Tem um negocinho aqui De carregar Um Aura Aura Node Quer ver? Deixa eu pegar aqui o meu Meu negócio aqui Ganhei seis pontos De pesquisa de água Ah, uma coisa interessante Que eu tinha esquecido Que eu poderia fazer Era estar escaneando as coisas Só que eu acabei Esquecendo disso Então vamos lá Achar Ah, por aqui Pode ser bacana Bem aqui atrás Das coisas Logo atrás Ah, vou fazer bem aqui Eu só não posso ter formiga Para não acontecer A mesma coisa Que aconteceu ali Olha, eu acho que aqui Ah, por aqui Não é Não é tão ruim Acho que por aqui Não, mas isso aqui Tá muito bonito Para ser destruído Tá muito bonito Aqui tem uma fila Perto da vila não Então a gente vai um pouquinho Mais para trás Um pouquinho mais para trás Cheio de porquinho aqui Mano Olha que show Ah, achei O lugar perfeito Vamos fazer aqui O que é isso? Uma torre Olha Alguém morava aqui? Ah não Isso aqui é uma Nossa Eu acho que ela não foi invadida ainda Ia ser sensacional Se a gente fizesse isso Vou fazer o seguinte Ai, caí Opa Olha só Vocês querem que eu invada Uma dessa, velho Ia ser ok Se eu invadisse uma dessa aqui Então é o seguinte Eu vou fazer bem aqui Vamos fazer aqui mesmo Tá Bem aqui Aqui é legal Aqui, bem aqui Tem até um rato aqui Tem até um rato Então beleza Vamos pegar as coisas Tem sapo aqui também Tem girino Sapo, girino Oxe Vamos começar a fazer aqui Do mesmo tamanho que fizemos Para a dona Malena Por aqui não tem formigas Então vamos lá Vocês acreditam que eu vou ter que voltar Lá em casa? Vocês acreditam nisso? Porque eu esqueci As escadinhas, velho Pra fazer o telhado Então eu vou voltar lá Lá na porta mesmo De casa tem Vamos colocar aqui Pra iluminar as coisas Tem uma abelha ali Então eu vou voltar lá em casa E vou pegar as coisas Vamos iluminar aqui perto também Pra ficar bonito Olha só Hahaha É aqui Que teremos Que descobriremos Se Jess Ghost Será um cara de sorte Ou se ele não será Um cara de sorte Pera aí pessoal Deixa eu marcar aqui O waypoint Né? Casa do Jess Casa Lucky Jess Lucky Jess Agora eu vou lá em casa O TP não funcionou O TP não funcionou Vou matar com esse bicho aqui Tadinho do Girino Faleceu Vou matar a beia Vou pegar o mel dela Ai Vou tomar uma ferroada Quase Beleza Temos aqui o TP do Jess Então é o seguinte Eu vou voltar lá em casa Mas o trem não tá funcionando Entende? Não tá funcionando Ó lá Deixa eu ver aqui O que que tá acontecendo Cheguei em casa Ó Tive que vir voando Porque o negócio Não tava dando certo Aê É porque tá dando uns lagzinhos É porque tem mais gente No servidor pessoal Por isso que as vezes Tá dando um lagzinho Vou fazer a porta também Que eu tinha esquecido Tive que vir voando Olha Ainda vem a porta não Não vou fazer essa porta não Que bacana Vou fazer Eu vou usar a porta De Carpetons mesmo A porta bonita Vamos usar a porta bonita Né Tá Então temos o que precisamos A plaquinha A porta E as escadas Pra gente fazer o telhado Vamos tentar Dar o TP de volta Pra lá Pra gente não precisar Ir voando Como eu fiz Então Ó Não tá dando certo Não tá dando certo Tenso demais Vou ter que ir voando De novo Eita Lasqueira Cheguei Voltei Agora estou aqui Na porta Da casa nova Vamos lá Então Vamos fazer o telhado Telhado Aquele telhado simples Né Porque vai ser toda quebrada Mas eu não quero fazer Uma coisa muito feia Vamos lá Colocando as coisas Aqui Bonita Pronto Agora a gente coloca aqui Do mesmo jeito Que fizemos E vamos colocar Uma tochinha em cima Para iluminar Aqui a noite Aê Agora aquela portinha Bonita também Pra ficar mais bonita Ainda a casa Ah tá Aqui dentro Deixa eu pegar Minhas coisas aqui Que eu coloquei errado Na hora de desconstruir Teve acontecer Algumas pequenas falhas Então vamos lá A portinha Bonita Opa Tá dando lag É o lag Gente É o lag Que tá tapaiando Aqui Olha só isso Mano Agora a placa Te desejo Boa sorte Carolzinha Aqui Vamos colocar outra aqui Vou marcar Bem aqui em cima Ó pessoal Bem em cima Aqui da Da negócio Opa É que raiva Véi Quando esse treino Não dá certo Eu tenho que Aqui ó Aqui Você Chegou Ao seu Destino Tan 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 Redsense 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 Beleza Agora aqui A gente vai pegar Fazer o mesmo esquema Espero que o TP Agora funcione Vamos tentar dar o TP Aqui pra gente ir lá Na casa dele E colocar a plaquinha Quer ver Funcionou Véi Eu vou ter que ir voando De todo jeito Olha aquela dungeon Ali ó Vai ser massa Eu vou deixar marcado Porque depois Eu posso voltar aqui Pra trestar As nossas armas Opa Ah não É abelha Achei que era formiga Vamos lá Pra casa Pronto ó Pessoal Seguinte Coloquei aqui Sua missão Vamos escrever Sua missão É seguir As Co-ordenadas X-59 Z-212 Espero que dê Y-72 Beleza É desse jeito aqui Sua missão É seguir as coordenadas X-59 Z-212 E Y-72 Beleza Pronto pessoal Agora a gente já pode ir pra casa Vai ser sensacional Isso aí Pessoal É o seguinte Tá dando uns lags Muito legais aqui Provavelmente o Matos deve estar Urupando alguma coisa Lá na casa dele Porque o negócio Tá feio mano O trem não quer andar Não quer abrir Socorro Aê Prontinho Então é isso pessoal Eu vou ficando por aqui Com o nosso episódio de hoje É o seguinte Então pessoal É o seguinte É Vamos quebrar um lucky block aqui Eu ia finalizar Mas vamos quebrar um lucky block É Vamos quebrar ele Nesse buraco aqui Nesse buraco Porque se fizer merda A merda Vai ficar Acontecida aqui Vamos fazer aqui Vamos lá Tem um hipopótamo Ai 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 Tô com medo Tô com medo Tô com medo Tô com medo Ah Nossa E eu tava precisando De um sinalizador É sério Eu ia Nossa Que sensacional Sabe por quê? Pra eu colocar na minha sala De armaduras Beleza Pessoal Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Eu tava realmente Precisando de um sinalizador Foi sensacional Esse presentão aqui Que ganhamos um lucky block Olha só Que show Então é isso Se vocês gostaram desse episódio Dessa ideia aí De deixar pros youtubers Coloca nos comentários Qual será o próximo Será o Matsu Será o Spock Será o Cronos Quem será o próximo episódio Que eu vou fazer a casinha De lucky block Então eu vou arrumar aqui Vou ter que minerar Tá pessoal Por isso que eu resolvi Soltar esse vídeo No final de semana Porque no final de semana Eu vou ganhar off E vou minerar Não ser que o Mano Matsu Aí nos dê Algumas coisinhas De presente Então Temos aqui Uma espada nova Pra gente colocar Na nossa sala de armaduras Também Porque lá eu vou colocar Espadas Vou colocar aquele quadro Muito sensacional De espadas E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixem aquele like maroto Mil likes aí nos episódios Se vocês voltaram A apoiar a série Então Aguardem muita ação Nos próximos episódios Muita ação pessoal Porque eu vou começar A spawnar Esses mobs aí Tá Pra gente tentar Pegar mais itens Da Big Berta Provavelmente Até semana que vem Eu já tô com a Big Berta Pronta Fechou Aí sim A gente vai atrás Da Royal Guardian Mano Naquela torrezinha De seis andares Imagina eu só Com a Royal Guardian Com o kit todo Eu vou ficar muito bom Lada Meu Deus Fui gente Valeu Tomara que o Jess Tenha sorte Fui Tchau Tchau Tchau